E hoje eu farei um vídeo super especial, um vídeo de segredos e mistérios, primeiras impressões de perfumes maravilhosos da casa, da marca Segredos de Perfumaria. Você conhece? Tenho certeza que conhece. Fale um pouco mais dessa marca aqui pra gente. E também vou fazer a abertura aqui pra vocês, ó, dessa caixa. Olha que maravilhosidade, veio um mimo maravilhoso. E você aí quer saber um pouco mais desses segredos de perfumaria? Fica comigo! Olá, queridos amigos do canal Alfred Rocha. Sejam bem-vindos ao nosso universo. Você aqui hoje vai ver unboxing e primeiras impressões da marca Segredos de Perfumaria. Olha só que maravilha! Da minha querida amiga Jenny. Ô, Jenny, obrigado mesmo de coração por proporcionar essas maravilhas, né? Vou falar um pouco da história da Segredos de Perfumaria, porque é bom. Sempre uma boa história é o que faz você sentir melhor o perfume, porque sem história não há a alma do perfume, beleza? Vou falar um pouquinho aqui pra vocês. A Jenny, ela é paraense, engenheira química, e sempre foi envolvida pelo mundo das essências. Trabalhou nas perfumarias da Febo, olha que maravilha! E teve a fábrica, que era Mythos da Amazônia, em Belém do Pará. Atualmente, ela reside em São Paulo, é apaixonada por fragrância, produz e revela os segredos de perfumaria. Olha só o nome aí, onde preocupa em desenvolver produtos artesanais. Vocês sabem que eu gosto bastante de produtos artesanais, que proporcionam bem-estar no lar, no trabalho, no ambiente e consigo mesmo. Então, não é só a questão de perfumar-se, é também a questão de estar perfumado o ambiente que envolve. Olha que maravilha! Dessa forma, ela divide as sensações de conforto, de equilíbrio, proximidade, criatividade, ternura e aconchigo. Ou seja, as melhores sensações que o indivíduo pode ter. Olha que coisa boa, Jenny! Maravilha! Olha, história é bom demais, né? Gosto bastante da história. Olha, a Segredos de Perfumaria tem óleos concentrados, tem sabonetes líquidos, aromatizantes, homo sprays, né? Então, tem, olha, maravilhosidades igual meu pé de laranja lima, tem também o GAM50, né? GAMANDARIN. Olha, é muita coisa boa, gente. Muita coisa boa mesmo. Se você pega o site lá, você vai... Nossa, fica impressionado. Mousse de limão, tem o Sonata em blue. Nossa, é muita coisa boa mesmo. Muito perfume maravilhoso. Cada um com o nome maravilhoso que eu gosto. É C-sentido. Verde de kit care. Gente, Sákura, que é a flor de cerejeira. Chá de canela. Muito bom. Aliás, eu gosto muito de chá de canela. Tem floresta encantada. Eu amo perfumaria artesanal por causa disso. Nossas Mangueiras. Lindo, lindo, lindo. Eu tô pegando aqui, eu tô olhando. Cada um, ó. Fico de passion, né? Não sei se assim se fala. Lavanda Supreme, que eu... Lavanda Intense. Berlim. Agora são as cidades. Mykonos. Carfresh, que é o Bali. Olha. Ai, é bom demais. Mas tem uma vela perfumada de café, cacau e noz moscada. Ai, é só coisa boa. Se você parar lá, você vai querer, pelo nome e por tudo, só querer pegar o site inteiro de tão lindo que é. Como ainda não dá pra pegar o site inteiro, eu vou mostrar algumas maravilhosidades, né? Primeiramente que ele vem assim. Outra. Eu estou sentindo aqui o cheiro, o aroma, né? Do perfume. Você não sabe a deliciosidade que está sendo em abrir essa caixa. Ele vem nesse papel de seda mais lindo. Escrito Segredos de Perfumaria. E olha só que carinho. Por isso que eu falo que perfumaria artesanal é algo maravilhoso. Olha esse carinho que é feito pra gente. Pra gente. Olha só esse laço. Veio nessa embalagem super... Bem focada na natureza, né? Lindo demais. O cheiro que vem dessa caixa. A fragrância que vem dessa caixa é algo impressionante. Muito gostoso. Bem brasileiro. Pegou bem na minha alma mesmo. Porque eu gosto muito dessa brasileiridade. E veio, né? São segredos de perfumaria mesmo. Eu vou mostrar pra você. Veio um na caixa. Veio essa maravilhosidade aqui também, ó. Olha só. Já, já eu abro e eu falo pra vocês quais são as fragrâncias, tá? Que eu estava querendo conhecer bastante. Aí vieram esses sprays, né? Um aqui é o Sakura. Ai, que... Nossa! Nossa, Sakura. E aqui é o sexto sentido. Vamos olhar um pouco mais aqui a caixa. Vou passar. Aí vieram as varetas. Aqui vieram as varetinhas, tá? Aqui são as varetinhas. É você colocar as varetinhas e perfumar o seu ambiente. Bom demais. Além disso, vamos ficar. Olha só. Que lindos. Mimos, né? Aromatizante de varetas. Você está recebendo um produto artesanal. Ao abrir a tampa, retire o lacre. Ajuste a tampa novamente. Mergulha as varetas na fibra de um líquido. Está mostrando como é que é. Que tal nos contar a sua experiência? Quero saber o que você achou de nossos produtos. Olha só. Isso aí já é importante, tá? Veio o que mais. Vamos ver o que mais. O home spray. Explicando como é que é o home spray. E... Ah, que lindo, gente. Olha aqui, ó. Olha que maravilhosidade. Veio o Fred. O cartilho da Jenny Soares. Vamos ver o que ela falou. Eu amo isso aqui. Você sabe que eu amo isso aqui. Querido Fred, que alegria poder enviar nossas criações, né? Porque possa avaliar coisa boa e brindar com suas percepções. Como você já deve saber, nossos produtos são artesanais. Nossas fragrâncias. O que confere um perfeito amaldecimento às notas, resultando um produto bem diferenciado. Um dos decantes para eu conhecer um pouco mais o trabalho. Um grande beijo, querida Jenny. Olha, muitíssimo obrigado mesmo. Olha, lindo. Ai, vieram uns... Ah, é por isso que eu amo perfumaria brasileira. Olha, você aí que não gosta de conhecer perfumaria brasileira, você está perdendo. Está perdendo. Vamos lá. Primeiramente, eu vou sentir essa maravilhosidade aqui, que é o Sakura. Que é a flor de cerejeira, tá? Vamos lá. Vamos conhecer essa maravilhosidade aqui. É isto. Vou abrir aqui. Aqui está o Sakura, tá? A flor de cerejeira. Vou experimentar ele aqui agora. Vamos lá. Sentir como é que é. Como são as notas? A qualidade de notas, né? Ai, gostoso demais. Gente, ó. Ai, que delícia. Eu amo essa nota de Sakura, né? Que é a flor de cerejeira. Ai, gostoso. Vou colocar aqui um pouquinho. Bem refrescante, sabe? É muito refrescante. Ele traz um floral. Ai, e você sabe que essa nota aqui dele aqui é bem assim, não é sintético. Bem natural. Ai, delícia. Gostei. Obrigado. Obrigado mesmo por ter essa experiência aqui maravilhosa com o decante aqui. Vamos lá agora. O sexto sentido, tá? Vamos lá. Sexto sentido. O sexto sentido é o que aguça as percepções humanas, né? É aquele sentimento que a gente tem de algo que a percepção visual comum, tradicional, não alcança. Então, o sexto sentido é isso. Dizem que as mães têm o sexto sentido aguçado na presença, né? Você reconhece quando precisa. Os filhos precisam. Então, vamos lá. Vamos ver como é sentir. Como é que é esse perfume sexto sentido? Vamos lá. Vou passar aqui ele. Perfumaria sexto sentido. Vamos lá. Vou passar esse braço aqui. Isto. É de novo. Ha, ha, ha. Ai, gostou demais. Nossa. Me enviou um dozor, também um floral. Por que não dizer algo assim que me remete aqui. Tem um queijo tangerina aqui. Muito bom. Bem natural, tá? É bem natural. Nossa, que delícia. Muito bom. Realmente aguça mesmo os sentidos. É, sabe? É, sabe? É. Ah, é difícil. Nossa. É, sabe quando você tem essas maravilhosidades assim. É, não tem como deixar de falar. Gente, eu vou... E essas valetinhas também. É um luxo só, tá? Não é aquelas valetas tradicionais, não. Uma valetinha é um luxo. Nossa, muito bom. Vamos abrir aqui. Esse vídeo vai ficar bem longo, porque... Ó, vou abrir esse mimo, tá? Eu amo fazer essas impressas. Vocês me conhecem. Vou tirar aqui da... Do bolha. Jogar aqui o bolha. Olha. Olha só. E fala, ó. Fala bem assim. Que as pessoas possam descobrir a sua essência. Pura, absoluta, verdadeira e que exaram os melhores sentimentos. Ah, Jane. Aí arrasou, hein? Que lindo mesmo, lindo. Vou abrir aqui. Lindo, lindo mesmo. Nossa, é impressionante. Ah, que... Nossa. Eu creio que isso aqui seja o home spray, tá? É isso mesmo. Segredo de perfumar. As nossas mangueiras, ó. Nossas mangueiras. Home spray. Flor de manga. Tangerina. Magnolia. Gengibre. Ai, delícia. Cedro e musk. Aí... Nossa, é lindo. É lindo, olha. 250 ml. Sai ele aqui agora aqui. Vamos sentir ele. Ah! 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 Ai, gente. Ai, gente. Essa manga, gente. Ai, manga, tangerina, magnolia. Também bem presente a magnolia. Eu sinto bastante essa magnolia, essa tangerina, a manga também. Agora, o gengibre ainda não peguei. Ai, delícia. O jasmin vai amar. O jasmin vai amar. Olha o spray aqui pra vocês aqui, ó. Olha. Olha. Nossa, super refrescante. Super. Ai, gente. Olha, Jane. Parabéns, viu? Muito bom mesmo. Muito bom. Super elegante. Ele é gantérrimo, sabe? Super elegante, chique. É a aroma de um local, assim, bem limpo. Um local que a pessoa preza pela limpeza. Ah, esse cheque é magnífico. É a aroma aqui da minha infância mesmo, tá? Esse cheque. Nossas mangueiras. Muito bom mesmo. Gostei. Gostei demais, tá? Impossível não gostar de um perfume desse. Impossível. Agora vamos abrir o outro. Vamos abrir aqui o varetinha. De vareta. Vocês aqui, o de vareta, tá? Olha só. Esse aqui é o bossa nova. Ah, maravilhosidade. Vamos ver? Aqui eu vou ter que analisar, né? Aqui vai colocar vareta. E mais vou sentir o perfume, né, gente? Vamos abrir aqui. Tem que puxar. Saber a essência, né? Um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou ver. Aqui, ó. Bossa nova. Então ele vem assim, ó. Seria de perfumaria, Bossa nova, aromatizante de varetas, pimenta rosa, gengibre, pripioca, mirra, lotus e fava tonka. É, maravilha! Como é que faz? Você vai, abre, vem um larve, ou você tira isso aqui, ou fura, tá? Mas aí vão tirar isso aqui. É isso. Nossa. Ah, delícia demais. Gente, isso aqui dá pra... Olha, eu acho que eu só vou fazer... Vou pôr um borrifador aqui. Delícia! Aqui, ó. O jasmin tá me ajudando aqui pra você colocar as varetas. Maravilha, né? Vou colocar, vou sentir essas varetas aqui que eu tô querendo saber como é que é esse aroma. Olha já. Olha já. Hum, gostoso. Muito bom, né? Vou fechar. Aí você vai pegar e fechar aqui assim. É, as varetas vêm em cima. As varetas vêm em cima. É isso. Aí. Tem mais. E elas, elas têm uma... Elas têm uma... É diferente, ela tem uma forma aqui. E elas são fofinhas, tá? Muito bom mesmo. Essas aqui são as minhas impressões, tá? Dos perfumes, dos segredos de perfumaria. Oh, coisa boa, olha. Viu? Hum. Ah, é bom demais. Gente, pensa, gente. Olha, pimenta rosa, gengibre, pripioca, mirra, lotus, fava tonka, e também o Roma spray. Muitíssimo obrigado. Agradeço imensamente aí. Espero realmente que tenham gostado. Olha, logo, logo, eu vou fazer também aí, experimentar todos os fragrantes e falar pra vocês, tá? Como é que são eles. Então, gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.